Como mudar de vaso uma orquídea que fica fugindo do vaso? Toda hora bota a raiz pra fora! Vem, vamos praticar! Esse é o vídeo das simfodiais das orquídeas que andam, que saem do vaso. O jeito de crescimento desse tipo de orquídea é bem fácil de entender. Elas têm seudobulbos, essa estruturinha aqui gordinha, que armazena água e nutrientes. E a cada seis meses, olha que fácil, ela solta um novo gordinho e depois outro. Passaram mais seis meses? Outro! Vai ter dois gordinhos, pelo menos, por ano. E é o que explica por que ela vai saindo do vaso. Mas então, Carol, tem que mudar a planta de vaso a cada seis meses? Não! Você tem que plantar direito pra deixá-la no vaso por quatro anos. Vem, vamos aprender! Primeira coisa que você precisa aprender sobre essas plantas é que elas têm frente e costas, né? Então, você não pode plantar uma espécie dessas centralizada no vaso, como esta falenopsis aqui, que não tem gordinho nenhum. Foi justamente ensinando a plantar espécies assim que eu fiz o primeiro vídeo. Assiste! Assiste! Agora, no segundo, você vai aprender como é que eu estruturo um vaso pra que ela possa caminhar sem deixar você doidão da planta de vaso toda hora. Separei uma espécie que tá bem, bem grande, com muita raiz pra fora. Tá deformando o vaso até, de tão apertada que ela tá. Vou eu falar mais uma vez até você decorar. Molha bem a planta antes de tirar do vaso, tá? O ideal é molhar bem uns dois dias antes, que aí você não maltrata tanto as raízes na hora de fazer o transplante. Se tiver pedrinha no fundo do vaso, já recolhe. É comum ter brita em vaso grande. Ó, essas pedrinhas aqui, ó. Já vou recolher, porque você já sabe, né? Na jardinagem tudo se reaproveita. Ó, então meu objetivo aqui é tirar o máximo possível do substrato antigo, tá? Então, ó, à medida que eu vou mexendo e sentindo o peso das pedrinhas, eu vou separando num cantinho. Como essa planta é muito velha, ó, tem pedaços dela que estão com a planta com a raiz meio podre, tá vendo? Ela tá soltando sozinha, sem eu fazer nenhuma grande manipulação. Mas eu peguei uma planta realmente difícil, porque provavelmente a sua em casa tá assim, né? Tudo que tá seco, vai embora. Tudo que tá cheirando mal, também. Pergunta pro seu nariz, se o cheiro é bom ou ruim. Quando o cheiro é bom, tem meio que um aroma de floresta, de grama cortada. Quando o cheiro é ruim, parece feijão azedo. Separei, e aqui eu tenho já um grupo que claramente tá solto. À medida que eu vou manuseando, eu vou sentindo que esse lado de cá é outra planta. Tá bem solto, então, soltei. Muito bem, vamos começar com esse lote aqui, né? O que que eu tenho aqui? Eu tenho um trio. Um pseudobulbo velho, que provavelmente já deu flor. O filhão dele, que ainda não deu flor, não tá maduro o pseudobulbo, não tá... Olha bem pra ele, como ele é diferente desses daqui gordinhos aqui embaixo, tá vendo? Ele é magrelo, né? E tem um bebê, que é o netinho. Então, eu tenho o avô, o pai e o netinho aqui. Esse é o jeito que a gente tem de sacar onde tá a frente da planta e onde tá a traseira. A frente é onde tem a brotação. Ou, então, onde tem flor. A frente é sempre a parte mais ativa. Aquela que tá com raízes novas, com brotos ou com botões e flores. Quando a planta tem só um pseudobulbo, ela leva quase um ano para produzir uma brotação nova. Quando você planta de triozinho, mesmo que a parte de trás esteja feia, meio murcha, ainda assim ela tem muito pra doar para a família crescer. Vamos contar o trio? Ó, a parte mais antiga da planta, ignore as raízes, é esta daqui. Esse é o tatara, 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 tá? Esse tatara, 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 um dia teve um filho. Esse cara deu origem a esse aqui. Então, vou abrindo, vou tirando as palhinhas e vou enxergando melhor aqui a sequência. Esse cara também teve um filho. Esse aqui. Esse aqui deu origem a esse. Esse tá bem ruizinho. Tá um pouco solto no substrato. Daí, esse aqui é que deu origem a este broto. E esse lado de cá teve um filho pra cá. Então, você vê que às vezes a planta vem vindo e aí ela dá gêmeos. Às vezes um lado se desenvolve igualzinho o outro. E às vezes não. Um lado fica solteirão e o outro lado tem bastante filhos e netos, tá? Então, essa é mais ou menos a ordem em que essa planta se desenvolveu. Na hora que eu for tirar a muda, eu preciso estar muito consciente dessa sequência. Porque na hora de fazer os trios, tem de ser um colado no outro. Olha que fácil, ó. Um, dois, três. Só que aí isso deixaria essa mãe solteira aqui, né? Esse pseudobulbo sozinho com esse. Então, eu vou fazer esse quinteto pra um lado. Agora sim, eu coloco a tesoura. Um quinteto vem pra cá, ó. Essa partezinha que conecta um lado com o outro, ó. Esse pedaço aqui de onde saem as raízes, tá vendo, ó? Esse pedaço aqui é o risoma, tá? É igual o gengibre. A planta se conecta a partir desse pedaço. Você, inclusive, vai aprender a plantar gengibre, não só orquídea, se participar do curso gratuito que eu vou dar de 2 a 5 de maio. É o mão na terra, justamente uma prática bem gostosa pra você fazer com seus filhos e netos e aprender a jardinagem do jeito mais gostoso. Assim. Daquele vaso, todo, né, sofrido, eu tirei 3 mudas. Um quinteto com uma frente, costas, frente. Um trio meio manquetola, essa parte aqui tá meio sofrida, costas, freente, tá? A gente tem essa parte aqui, é mais velha do que esta, tá? Essa parte aqui nem começou a produzir as folhas ainda. Então, essa parte, embora esteja um pouco mais pra frente, não, essa não é a frente, a frente é esta daqui, tá? Essa parte fica pra frente e aqui tá bem mais fácil, né? Costas e frente. Então, tenho 3 mudas que eu posso plantar em 3 vasos diferentes pra ela crescer bastante, que é o ideal. Ou se você quiser uma planta bem cheia, eu tenho como colocar as 3 no mesmo vaso com a frente alinhada. As 3 com as frentes pro mesmo lado. Não faz nenhum sentido você plantar um vaso coletivo, cada um olhando pra um canto, tá? Vou usar o vaso mais simples que todo mundo tem em casa pra plantar, que é o vasinho de plástico. Antes de qualquer coisa, você vai colocar o tutor. Então, ó, eu fiz aqui uma rodelinha de arame. Ele enrola fazendo um caracol. Aí ele desce um pouco, que é quase até o fundo do vaso. Pode ser até o fundo do vaso, se a planta for bem alta. E aí ele sobe outra vez. E essa pontinha aqui a gente vira só pra não machucar o olho, sabe? Se você for abaixar pra cuidar da planta, isso aqui não furar o olho de ninguém. Essa rodelinha aqui é uma das muitas formas de prender. Existem vários tipos de presilha. O importante é que fique firme na borda do vaso. Então, eu vou pegar ela aqui, ó, e vou apertar. Muito bem, tutor colocado, eu vou pegar a minha planta e fazer o posicionamento. Agora você vai entender por que eu fiquei falando da traseira e da frente da planta. A traseira, o vovô, o Bisa, vai ficar encostada na borda interna do vaso. Ó, tô fazendo de lado pra você entender. Eu não vou plantar no meio. Se eu plantar no meio, esse netinho aqui, daqui a pouco tá grande. Seis meses depois, ele fez mais um. E aí, seis meses depois, ele fez mais outro. Seis meses depois, fez mais outro. E você tem de novo a planta pra fora do vaso. Entendeu? Então, ó, eu vou grudar a traseira lá atrás, lá perto da borda. E eu vou prender a planta. Não precisa prender a folha até em cima. Você tem que prender o pseudobulbo. E eu vou prender o pseudobulbo no tutor. Então, a planta vai ter, ó, cinco, seis dedos de frente pra caminhar. Ela não produz os pseudobulbos tão longe uns dos outros, né? Muito bem. Posicionei só pra ver melhor. E agora eu vou colocar a brita no fundo. Ou pedrinha, ou azulejo quebrado, caco. Carol, por que que tá botando pedra? Ela vai crescer na pedra? Não. Tô botando pedra porque como essa é uma planta que vai ficar alta, tipo essa, se você não deixa o vaso pesado embaixo, qualquer ventinho derruba. Imagina derrubar quando tá com flor, que tristeza. E aí, você pode, inclusive, dar uma olhada por baixo pra cutucar os buraquinhos e checar se a pedra não tá vedando a saída da água. A gente faz isso agora, mas a gente faz de novo depois que terminar o plantio, tá? Bom, agora então que eu tenho esse leitinho com o substrato menor, eu vou fazer um pompom de musgo esfagno. Esse musgo já tá hidratado e adubado com bocache. Pocache, encaixo a moça, colando o avô bem no fundo do vaso. E agora tem um truque muito importante. A planta não pode ficar nem muito pra fora da borda, nem lá no fundo que isso acumula água. O ideal é um dedo abaixo da borda. Então, eu seguro, encontro a posição ideal. Encontrei a posição, uma mão fica no vaso e a outra mão coloca o substrato. Eu não tiro a mão que está no vaso, senão a planta vai sair do lugar. Passa força pra prender bem a planta no vaso, tá? Bem, bem presa. Vou usar araminho da própria orquídea pra prender o vovô no tutor. Ó. Prontinho, ó. Planta firme. Como é que eu sei que eu fiz um bom plantio? Eu sacudo e ela não fica querendo sair do vaso, sabe assim? A gente vai ter muitas práticas dessas durante o Mão na Terra. Não deixa de se inscrever. Coloquei o prato aqui pra você ver a rega. Então, ó. Pego a minha moça. Regador, esguicho. Pode ser até na torneira. E, ó. Água em abundância. Eu não vou adubar com muito vigor a planta que acabou de ir pra casa nova, tá? Eu pus bocache só no esfagno pra ela ter um pouquinho de carinho. Mas daqui umas semanas eu vou começar a ver raiz nova. Eu vou começar a ver alguma sinalização da planta. Talvez o broto fique maior. E aí sim eu posso começar um bom regime de adubação como eu faria com uma planta adulta, tá? Vai aos poucos que aí não tem risco de você perder a planta. Ainda tem dúvidas de jardinagem? Quer saber qual é o melhor adubo? Quer saber como você estimula a produção de brotos, de mudas nas suas orquídeas? Até isso dá pra fazer? Não perde o Mão na Terra. De 2 a 5 de maio eu te espero lá. Beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho